Olá amigos, foi me pedido para falar sobre o que acontece com o cérebro quando ele passa por processos de isolamento, isso mesmo. Se você durante essa quarentena aí está isolado, está achando legal esse isolamento, acompanha a gente para entender o que acontece com o cérebro humano privado das relações, privado dos desafios, privado dos desconfortos. Segue a gente nesse material de hoje, vamos lá. Os experimentos sobre privação humana são realizados há muito tempo. Agora, os princípios que norteiam esses experimentos quase sempre não são critérios, digamos assim, experimentais rígidos. Por quê? Porque ninguém vai pegar um bebê humano e voluntariamente vai criar um ambiente de isolamento para ele. Então a gente fez experimentos com primatas e outros animais para verificar os efeitos dessa privação. E fora os efeitos fisiológicos de atrofia, de áreas cerebrais, de pouco desenvolvimento da linguagem, a gente tem efeitos também comportamentais, ou seja, mudanças reais no comportamento de crianças, bebês que são isolados e também de adultos. Mas os experimentos com humanos acabaram ocorrendo de maneira acidental. Isso mesmo. Situações em que as crianças, seja por maus tratos, seja porque foram abandonadas, seja porque se perderam de alguma maneira na família. Então a gente tem muitos relatos que mostram uma dificuldade de desenvolvimento neurológico nessas pessoas que passaram por grande privação de contato e interação social. Então isso foi documentado ao longo da história e a gente vê os efeitos também sobre o aspecto comportamental dos adultos. Nesse vídeo eu não vou abordar simplesmente a questão das crianças que foram privadas dessa interação. Eu vou falar também sobre as pessoas que na verdade já em fase adulta são privadas desse contato social. E aí eu gostaria de entrar nesse tópico falando da seguinte maneira. Vocês já reclamaram da vida dizendo assim, ah, eu só queria tranquilidade, eu só queria paz. Ah, e todo dia é um problema para resolver e achou isso cansativo. Pois é, se isso aconteceu ou acontece com você, deixa eu dar um toque importantíssimo. É, ter problemas e não encarar isso como sendo uma coisa ruim, mas encarar como um desafio, é extremamente benéfico para o cérebro, porque ativa o cérebro e deixa ele como se fosse uma espécie de ginástica constante, de musculação. Então o cérebro se desenvolve na verdade sempre que você coloca desafios. E nesse processo de interação, quando a gente lida com outros seres humanos, sempre vai haver problemas, sempre vai haver conflitos, sempre vai haver dificuldades. E aí as pessoas muitas vezes buscam um caminho mais fácil que é do isolamento. Eu não vou andar com fulano, não vou procurar tais amigos porque isso vai me dar problemas. Mas existem também situações, como o momento que nós estamos vivendo agora, de pandemia, em que é imposto na verdade um processo que você precisa se isolar no máximo contato com a sua família. Então as duas situações, elas levam ao mesmo cataclisma. Que cataclisma é esse? Na verdade o cérebro, ele funciona como um músculo. Quanto mais você joga atividades para ele com intervalos de repouso, mais esse cérebro tende a se desenvolver e a formar conexões, desde que haja uma alimentação adequada, horários de repouso e esses problemas que surgem, você encara eles como desafio. Se você encara esses problemas como desafio, então o seu cérebro passa por uma verdadeira musculação e se desenvolve. Se por outro lado, você está obrigado a ser privado do contato social, de interações maiores, está vivendo num ambiente muito fechado, num apartamento, está isolado, está sozinho, então o que vai acontecer? Acontece um outro fenômeno. O cérebro começa a atrofiar. As liberações dopaminérgicas, elas já não ocorrem do mesmo modo, porque um dos fenômenos que mais libera dopamina no nosso cérebro são as interações sociais. Principalmente quando a gente tem a oportunidade de falar sobre a nossa própria vida para outras pessoas. Isso mesmo, falar sobre a própria vida para outras pessoas é tão estimulante quanto comer chocolate, é tão estimulante quanto fazer sexo, é tão estimulante quanto utilizar alguma substância química que se encaixa nos receptores dopaminérgicos. Não ter essa possibilidade de interação é extremamente adoecedor. desde os problemas de ansiedade à depressão. Olha, basta para que a gente entenda o peso que tem esse processo, observarmos as crianças que são privadas de contato social. Essas crianças que são privadas de contato social, observem que elas criam amigos imaginários, porque o nosso cérebro se moldou evolutivamente para estarmos em contato com outras pessoas. Na carência, na ausência desses contatos com outras pessoas, nós temos tanta necessidade que o cérebro vai criar, na verdade, uma conexão imaginária. O que é isso, na verdade? É uma área do cérebro que precisa, de fato, ser estimulada, necessita tanto da estimulação por meio da interação, que na ausência dessa interação, ele, na verdade, tenta se autoestimular, ele ativa sozinho para não haver uma degeneração neural muito grande nesta área. Então, fiquem atentos, não privem nem as crianças, nem vocês mesmos da interação social, procurem meios substitutos, procurem as redes sociais, procurem, de alguma maneira, mantendo a distância, dialogar com outras pessoas, porque o efeito da privação do isolamento é terrível. Eu trabalhei durante dois anos de um sistema penitenciário e o maior castigo que podia existir lá aos presos não era jamais aquela coisa de ah, vou aumentar a sua pena ou quando acontecia briga entre eles, que um era agredido. A pior coisa que os presos relatavam era ir para o isolamento. O isolamento em que eles não tinham contato com ninguém, em que eles eram privados de qualquer contato com outra pessoa. Os presos saíam extremamente carentes, necessitando falar e necessitando interagir com outras pessoas. Aquele filme chamado Náufrago, ele ilustra muito bem essa realidade, como o sujeito isolado ali na ilha precisou criar um personagem para ele interagir. Por quê? Porque nós temos uma área cerebral específica para essa interação. Se a gente não se conecta com outras pessoas, essa área começa a atrofiar. E para evitar isso, a gente cria processos imaginários para estimular essa área. Fica atento a isso, evita o isolamento extremado, a gente vai ter muitos problemas pós pandemia, devido a esse isolamento que foi imposto, a gente vai ter aumento das situações de suicídio, a gente vai trabalhar para que isso seja minimizado ao máximo, a gente vai ter aumento da ansiedade, e a gente vai ter também aí muitos outros problemas de fobias menores que estarão aparecendo. Sejam fortes, procurem interagir ao máximo, procurem também estabelecer o máximo de ambiente confortável para que os filhos de vocês possam interagir de maneira segura, mantendo o distanciamento necessário neste momento. Um abraço, acompanhe e curte a gente, e segue o canal aí. Um abração. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.